Uma das coisas que eu acho mais fofas aqui no canal é que quando a gente publica uma dica, chegam perguntas que às vezes eu nem pensei a respeito delas. Então, por exemplo, quando eu coloquei no ar a solução para se livrar das baratas, chegaram muitas perguntas falando Nossa, essa solução é segura para o meu animalzinho de estimação? Eu tenho um gatinho, eu tenho um cachorro, eu posso fazer isso em casa? E depois a gente vai, pesquisa, responde numa live ou mesmo responde aqui nos comentários. E por isso, essa nossa conversa trouxe a ideia do vídeo de hoje, que é para falar sobre plantas tóxicas para animais em casa. Animazinhos de estimação são parte da família, gente. Não tem quem não ame. Se eu falar do branco, eu já estou vendo uma carinha de on aí do outro lado da tela. O branco é o gato da clarinha. Eu tenho muitos amigos que têm cães. E, gente, é uma paixão. É importante que a gente saiba que tem em casa plantas ornamentais, flores, que podem fazer mal aos nossos bichinhos. Então, foi feita uma seleção hoje de sete plantas muito comuns, sete espécies muito comuns em casas, e que trazem algum risco para os nossos animais de estimação. Vamos conferir, ó. A primeira é clássica. Muita gente sabe que é a Comigo Ninguém Pode. Já está até no nome da planta, que ela é tóxica. A Comigo Ninguém Pode é inteira tóxica. Todas as partes delas. Os talos, as folhas, tudo. Pode causar irritação nas mucosas do animal, pode causar vômitos, em casos mais graves, alterações até no sistema neurológico. Então, olho vivo com a Comigo Ninguém Pode. Tanto com animais, quanto com crianças. O copo de leite, que é aquela planta linda, que traz aquela sensação de paz, é tóxica também. Ela pode causar irritação nas mucosas do animal, coceira na face, irritação no mecanismo de deglutição, ou seja, ele pode ter problema também para ingerir, para se alimentar. Então, olho vivo com o copo de leite. Se você estiver em casa, presta atenção. O antúrio, que é lindo e comum, aquela planta que parece um coração, é primo do copo de leite e pode causar as mesmas alterações. É super comum a gente ver vasos de antúrio por aí. Então, olho vivo nele. Azaleia, que é a planta símbolo da cidade de São Paulo, você sabia disso? Também é tóxica. A parte mais tóxica dela são as folhas. A ingestão das folhas azaleia pode levar a vômitos prolongados, fraqueza, indigestão. Nesses casos, é sempre recomendado, em qualquer um dos casos que a gente está falando aqui nesse vídeo, é recomendado levar o seu animal para um cuidado especializado, para um veterinário, para o seu veterinário de confiança. A espada de São Jorge, que é utilizada para proteger a casa, eu adoro. A espada de São Jorge, a espada de Santa Clara, a lança de São Jorge, também são tóxicas. O lírio. Gente, lírio é lindo, né? Tem aquele perfume. É super tóxico para gatos. Qualquer parte dele. Sabe por quê? Porque o lírio pode causar falência renal aguda nos gatinhos. E a última planta da nossa lista foi a que mais me chamou a atenção, porque é uma planta muito comum que a gente tem em casa e que vende nos supermercados assim, facilmente e bem barato, que é a violeta. A ingestão de qualquer parte da violeta, sejam as folhinhas, sejam as flores, podem causar alterações gastrointestinais severas, respiratórias e circulatórias. Então, apesar dela ser muito comum, cuidado é sempre bom. Ou, como diziam os antigos, precaução e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Um beijo. Um beijo.